Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo de boa? Seguinte, já pensando no Grêmio, a gente vem fazendo uns vídeos aí, já falamos dos medalhões, já falamos da rivalidade que vem se criando recentemente, é confronto em Copa do Brasil, é retomada, é eliminação lá na arena, os caras também eliminaram a gente no jogo, que foi muito importante para a história recente dos caras, os colorados até brincam, que é o pênalti perdido pelo Everton, abriu um portal que estava fechado há quase 15 anos, quando o Grêmio não ganhava absolutamente nada, além de Campeonato Gaúcho, já tiveram jogos importantes de Campeonato Brasileiro também, onde Grêmio e Atlético estavam disputando ali lugares no auge da tabela, por exemplo, em 2013, Grêmio e Atlético ficaram em posições bem confortáveis, se não me engano, Grêmio e Atlético em terceiro, então o futebol do Sul, que em alguns momentos careceu de rivalidades interestaduais, que só tinha um Grenal ali, vê o Atlético criando uma rivalidade muito forte com o Inter, que já decidiu até uma Copa do Brasil, mas também criando essa rivalidade considerável com o Grêmio, torcedor do Grêmio, se for perguntar qual o sentimento que ele tem para o Atlético, certamente não é um sentimento puro de, ah, eu gosto do Atlético, não, torcedor do Grêmio hoje sente raiva do Atlético, e torcedor do Atlético também não gosta muito do torcedor do Grêmio, e uma das grandes questões para o Atlético se consolidar ainda mais como um dos maiores clubes do futebol brasileiro é isso, é ter a antipatia dos rivais, porra, torcedor do Grêmio tem que gostar do Paraná, do Curitiba, do Operário, do Londrina, do Atlético ele tem que ter raiva, e mais um jogo, mais um jogo importante, nenhum dos dois times está garantido na Libertadores, o Grêmio numa situação mais confortável por ter mais pontos, e por também estar nas duas frentes, o Atlético precisa ganhar de qualquer maneira, então é um jogo com elementos bem interessantes, e a gente fala do confronto entre as duas equipes, mas a gente vai ter confrontos individuais dentro de campo, que eu também acho que vão fortalecer ainda mais o peso desse jogo, Renato Kaiser contra a zaga do Grêmio, a gente vai ter o Carlos Eduardo ali, que eu não sei por quem vai ser marcado, o Nicão contra Jean-Pierre, quem sabe são dois meio campistas ali, duas referências técnicas, e vai ter também o Diego Souza contra Pedro Henrique e Thiago Helena, eu estou com alguns números aqui que vão me ajudar, então não estranhem se eu olhar para o lado, mas seguinte, o Diego Souza vive uma temporada mágica, a temporada do Grêmio não é essas coisas, o Grêmio chega numa reta final numa fase não tão boa, tanto que o Renato parou tudo para conversar com o elenco, entender o que estava acontecendo, não é aquela fase mágica onde a gente já viu o Grêmio em 2016, onde a gente já viu o Grêmio em 2017, até mesmo em 2018, já se fala até mesmo da saída do Renato, mas o Diego Souza vai contra essa onda ligativa que o Tricolo Gaúcho vem sofrendo. O atacante, o cara que foi meia por boa parte da sua carreira, inclusive na primeira passagem pelo Grêmio ele foi um meio campista, chegou na decisão da Libertadores de 2007, acabou não ganhando, voltou e se tornou um atacante, um cara que tem muita força física, um cara que incomoda muito as defesas adversárias, tem um posicionamento fantástico, a gente precisa ressaltar o posicionamento do Diego Souza, tanto que os últimos gols dele, ou são dentro da área, aproveitando a falha da defesa, a gente vai falar sobre isso, ou são gols de falta, o Diego Souza ainda tem essa capacidade, um chute muito forte, fez gol de falta contra o Bahia, e também um golaço contra o Flamengo, o cara está voando, a temporada mais artilheira da vida de um cara que é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, a gente está falando que é a temporada mais artilheira de um cara que costuma fazer gol, então isso só potencializa ainda mais a temporada artilheira que o Diego vem vivendo, quatro gols nos últimos três jogos, então como eu falei, vem vivendo um momento muito bom, e daqui a pouco a gente fala sobre o posicionamento. Agora vamos falar um pouco da nossa zaga, do nosso porto seguro, ali que é Thiago Heleno e Pedro Henrique, dois zagueiros que são zagueiros de um nível altíssimo, eu acredito que o Thiago Heleno, por toda a liderança, por toda a capacidade, por todo o talento, por toda a técnica, ainda potencializa o Pedro Henrique, sabe? Por exemplo, a gente não pode ignorar o fato que a gente fez de uma vitória, que os gols do Atlético, os gols, estou falando lá na frente, os dois tiveram participação do Thiago Heleno, sabe? O Thiago Heleno começa com um lançamento belíssimo no gol do Vitinho, e acaba marcando o gol da vitória. Então é um cara que tem uma influência em todo o jogo do Atlético, e o Pedro Henrique vem acompanhando muito bem. Lembrando que o Thiago Heleno mal jogou a última temporada por questão de doping, né? Você tinha uma zaga completamente diferente, com o Léo Pereira e Halter, o Bambu e o Halter, o Léo Pereira e o Bambu, e o Thiago Heleno voltou em um nível muito bom, tanto que o Atlético é uma das melhores defesas do campeonato. Não é à toa. Eu trouxe alguns números e alguns confrontos interessantes também. Por exemplo, os últimos grandes atacantes que a defesa do Atlético enfrentou, que a zaga do Atlético enfrentou. O Rio Alberto do Internacional vinha bem, metendo gol pra caramba. Fernanda não marcou gol contra o Atlético. Kleber do Ceará, alto, forte, cara que vem fazendo uma boa temporada, uma das boas revelações desse campeonato brasileiro. Já dificultou pra várias defesas, inclusive pra defesa do Grêmio nesse campeonato. Nada contra o Atlético. O Gabigol, jogo decisivo contra o Flamengo. Ali, o Gabigol vindo de uma boa partida, se eu não me engano, contra o Grêmio mesmo. Nada. Brenner, no jogo contra o São Paulo, não fez nada. Cano, no jogo contra o Vasco, não fez nada. Então, a defesa, a zaga do Atlético é muito boa na hora de enfrentar Grêmio e centroavante. Eles mantêm um poder de concentração altíssimo. Porque, se a gente for lembrar, os últimos seis gols que o Atlético sofreu foi do Thiago do Bahia, do Gustavo Henrique do Flamengo, duas vezes do Mosquito do Corinthians, do Gabriel do Corinthians e do Robertson, do Atlético-Goliense. Então, a gente vê uma concentração muito grande nessas referências, nesses atacantes, nesse centroavante, e acaba, às vezes, deixando um pouco de lado jogadores com destaque menor, jogadores vindo de trás. Mas esse enfrentamento da defesa do Atlético com o centroavante vem dando muito bom. Só que o seguinte, a defesa do Atlético não vive seu melhor momento no campeonato. Nos últimos dois jogos, sofreu quatro gols. Então, me preocupa um pouco. E eu falo defesa, nesse vídeo, eu falo um pouquinho especificamente de Thiago Helena e Pedro Henrique. Porque, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente pode citar os outros jogadores e o sistema defensivo tem que ficar preocupado com o Diego Souza, obviamente. Mas eu acho que existe um enfrentamento mais direto entre zaga e centroavante, que é algo até interessante para a gente trazer aqui. Como eu falei, a defesa do Atlético costuma levar vantagem do Pedro Henrique e Thiago Helena em relação aos centroavantes. Então, vai ser um jogo muito difícil, indiscutivelmente, independente de fase de Grêmio. Não dá para a gente se enganar e falar que a gente vai passar o Grêmio, sei lá o quê. Se ganhar, vai ser por méritos, obviamente, mas não vai ser aquele jogo tranquilo. O Grêmio vem tendo dificuldades em todos os jogos em casa, cedeu empate para o Santos, sofreu contra o Bahia, perdeu para o Flamengo, perdeu para o São Paulo. Então, o Grêmio vem cedendo oportunidades para os outros times tirarem pontos dele em casa. E o Atlético tem que aproveitar. Não tem chance. Se essa vitória é essencial para a classificação para o Libertadores, se essa vitória vai ser muito improvável que o Atlético acabe ficando com essa oitava Bahia. Mas vamos destacar esses duelos. Eu quero destacar uma possibilidade de lance antes de terminar o vídeo, porque eu sempre gosto de destacar possibilidades. Seguinte, o jogo do Grêmio pelo lado direito é forte. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, nosso sistema defensivo precisa tomar muito cuidado, com uma jogada pelo lado direito, pelo lado esquerdo da defesa do Atlético, com um cruzamento, e o Diego Souza vinha atacando a bola nas costas da nossa defesa e nas costas do Brobro. Porque o gol contra o Atlético Uniense me preocupou um pouquinho sobre isso, porque o Robertson fez exatamente isso, explorou as costas do Jonathan. Você tinha uma defesa mais centralizada, e o cara conseguiu ali achar um espaço quando a bola veio por fora. Então, é um lance que, estudando o Diego Souza, estudando os movimentos do Diego Souza, eu fiquei preocupado. Falei assim, cara, o Jonathan também precisa ficar muito ligado. Não é só Thiago Eliano e Pedro Henrique que precisam estar ligados na grande fase que vive o atacante do grande. Beleza? Tamo juntando, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.